Oi oi meus amores, oi oi beigos, oi oi mundo, pessoas lindas do meu coração, espero que vocês estejam bem Então, hoje estou aqui para mostrar uma make bem coringa para vocês E ela é bem legal porque ela pode ser usada com qualquer cor de roupa, em qualquer ocasião, com qualquer cor de batom Aí eu vim trazer para vocês porque eu sei que tem muita gente, nossa Porque eu sei que tem muita gente aí que às vezes quer sair, vai sair com roupa de tal cor e não sabe com qual roupa ela vai Ou desiste de usar a roupa porque não sabe qual make vai usar e etc Então eu vim mostrar essa make que é bem linda assim, maravilhosa para vocês, eu vim ensinar E ela é muito simples, é muito fácil de fazer, vocês vão adorar e qualquer um consegue reproduzir aí na sua casa com os materiais que vocês tiverem aí E vocês podem adaptar também, podem diminuir o delineado, podem usarem outras cores de batom Além das que eu usei aqui no meu vídeo E eu vou começar com essa porque é maravilhosa, achei muito linda É, vem conferir a make comigo e assiste o vídeo até o final Para você ver todas as coisas que vão rolar aqui nesse vídeo, tá? Beijo Seus lindos Então gente, a gente vai começar É bem simples a make, mas ela fica bem bonita e dá para usar com, eu acho que todas as cores de batom Fica bem bonita Então, eu vou começar fazendo o seguinte Vou pegar um pincel de esfumar Desses assim, normais E vou usar essa sombra marrom aqui, que é Queridinha do momento Vou pegar bastante, vou abusar mesmo da sombra marrom Porque a make praticamente é toda marrom Vou esfumar bastante Vou pegar mais um pouco Não vou tirar o excesso porque ela fixa bem, ela não cai no rosto E ela é muito boa até Pronto Depois de passar, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel assim Meio... Ele é firmezinho, sabe? Ele até tá com... Cagado aqui Mas ele é o pincel da Naked 2 E vou usar os dois, né? Porque ela é duo Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombra aqui A Blackout E a Suspect E vou misturar as duas Primeiro eu vou passar no preto E depois eu vou passar na outra E o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar Aqui no finalzinho Só uma linhazinha E aqui Pronto Ficou bem marcado E agora eu vou vir com um pincelzinho de esfumar Esse aqui E vou começar a esfumar essa sombra aqui Gente, esfuma bem Que é pra dar uma misturada Com... O marrom E aí ela vai ficar meio que marrom também, sabe? Ficou bem bonito Depois de ter esfumado ela bastante Eu vou voltar com o marrom E com o mesmo pincel E vou passar por cima Porque talvez tenha destruído o degradê aqui Mas ficou ótimo Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho assim Bem firminho Que ele na verdade é de corretivo E eu vou pegar um pouco De uma base qualquer Pode ser um corretivo também Eu vou usar uma base normal A que vocês quiserem aí E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar E vai fazer tipo Marcar todo o nosso côncavo E a pálpebra Assim, dessa forma Não tem problema Se não ficar muito certo Porque a gente vai voltar com Uma sombra Por cima Então Com o mesmo pincel Eu vou aproveitar Que ele tá meladinho De base E aí ele fica um pouco molhadinho Isso ajuda na fixação da sombra E ela fica mais viva Digamos assim E vou usar esse douradinho aqui Eu não vou espalhar ele Entenderam? Eu só vou aplicar ele Como se eu estivesse aplicando Uma sombra solta Assim Bem na linhazinha mesmo Pronto Depois de ter feito isso A gente só vai fazer o delineado E vai passar máscara Só que o delineado Que eu vou fazer É assim Meio que egípcio Sabe? Ao gatinho mais fininho E a pontinha mais feita E a parte de baixo Inclusive Eu fiz também De Delineador Não usei lápis de olho E depois vou esfumar um pouquinho Vocês vão ver Agora a gente vai puxar O tracinho E isso eu vou passar aqui Dentro da delineada Eu vou usar Vários batons Vou usar três Um nude Um roxo E um vermelho Pra vocês verem que Um vinho na verdade Pra vocês verem que ela é bem coringa Essa é a opção da make Com batom vinho Ele é um vermelho Bem fechado Assim, sabe? Achou ele bem bonito Ele não é mate Mas fica bem bonito Com mate também E Eu adorei Eu adorei Com essa cor de batom Agora Vamos para o próximo batom Eu vou passar o batom nude E depois eu volto Pra passar o roxo Gente, esse batom Tem um cheiro Tão gostoso Ele é um nude Meio rosado Sabe? Ele tem um fundo Rosinha Acho que ficou uma graça Ficou lindo O que vocês acharam? Vou agora Passar batom roxo Essa é a opção Da maquiagem Com o batom roxo Eu achei que ficou uma graça Eu achei que foi o melhor De todos Que comedam mais Achei que ficou lindo Vocês gostaram? Porque eu tô amando Amores É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês consigam reproduzir Aí na casa de vocês E se vocês forem tentar Deixa aqui no comentário Nos comentários O que é que vocês Acharam da make Se vocês vão fazer Se vocês vão adaptar E deixem também aqui embaixo Sugestões de vídeos novos Pra eu gravar pra vocês Curte o vídeo aqui embaixo, tá? Se você gostou Curte agora E se você não gostou Curte também E se inscreve no canal Pra dar aquela força Aqui do lado Vai ter um íconezinho Pra vocês se inscreverem E é só clicar nele Que vocês se inscrevem E aí É isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí